Música Oi, tudo bem? Eu quero lhe desejar um feliz Natal Que as bênçãos do Senhor Jesus Sejam derramadas sobre a sua vida Nesse Natal só depende de você Para que seja um Natal feliz Esqueça tudo o que passou, os problemas deste ano E comemore mais um Natal com a sua família Com seus amigos, com as pessoas queridas Depende só de você para que esse Natal seja um Natal feliz Feliz Natal para você É hora de alegria, paz, harmonia Deus abençoe a sua vida Música 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 Música